Fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um videozinho pra vocês e o mês de julho chegou tá galera Então pra quem já quer saber de todas as novidades que vão rolar aqui nesse mês de julho Eu vou trazer aqui agora pra vocês tá rapaziada A primeira coisa que eu quero falar é que a gente não vai ter tanta novidade assim É em relação a evento e tudo mais Porque eu acho que esse evento Summer Hit que tá rolando Vai ser um evento que vai durar até o final desse FIFA tá rapaziada Então eu acredito bastante que vai ser mais ou menos isso de evento Porém a gente tem chance de ter novas várias outras coisas dentro do jogo tá Uma parada que deve tá voltando logo aí rapaziada São os Potemys na verdade né A gente já tem jogo da Premier League A gente já tem jogo da Bundesliga Que inclusive a Bundesliga já teve Potemys no mês passado né Então a gente deve ter a volta aí dos Potemys da Premier League A gente deve ter a volta do Potemys da La Liga O da Ligue 1 eu não sei como que tá rapaziada Porque parece que a Ligue 1 tá num negócio louco lá Então Ligue 1 a gente não sabe Porque parece que já deram como finalizado o campeonato Aí parece que o pessoal tava correndo pra voltar atrás Então Ligue 1 talvez não tenha mais Mas Potemys da Premier League Da La Liga Série A Team não tem né Pelo menos dessas três Premier League, La Liga e Bundesliga a gente deve ter novamente Provavelmente se não tivesse sido anunciado ainda Já nessa semana Talvez na quinta e sexta-feira A gente tenha já os anunciados para o Potemys da Premier League Que tá rapaziada Que eu espero Eu acho que aí podia dar um buff um pouquinho maior né Maior no jogador do mês Afinal de contas tá faltando só três meses Pra que realmente seja um jogador mais interessante aqui Que a gente realmente anime a fazer o cara né A gente não sabe como vai ser O da Bundesliga o último que a gente teve aqui Foi o Havertz né Não foi um jogador que me animou tanto a fazer Por que rapaziada? Porque a cartinha Potemys dele Era pior do que a cartinha Footbirth Dei se eu não me lembro tá Então isso realmente ali é impediu que a gente fizesse realmente o DME desse jogador Então esse deixou um pouquinho a desejar na minha opinião Mais novidades que a gente deve ter aqui durante esse mês cara São mais jogadores de graça né Toda quarta e sexta-feira a gente tá tendo aqui novos jogadores gratuitos por objetivo E acredito que não vai ser diferente até o fim dar desse evento Uma coisa que eu quero falar pra vocês é que aqui na tela do Fifão Não aparece a data de finalização desses desafios aqui tá rapaziada Mas a partir do dia que eu tô gravando esse vídeo São mais ou menos 15, 16 dias Após isso deve mudar ali alguma coisa em relação a dentro do jogo E a gente deve ter bem possivelmente Alguma mudança que traga talvez um evento diferente Mas a gente realmente não sabe como vai ser Eu acho que esse evento realmente vai findar ali o calendário do FIFA 20 Uma outra parada que a gente vai ter já agora tá rapaziada Dentro desse mês Daqui a 16 dias Eu tô gravando esse vídeo aqui na terça-feira Mas daqui a 16 dias a gente vai ter também uma nova temporada né cara E talvez quem sabe Quem sabe né A EA realmente pra dar uma movimentada ali no mercado Resolva falar assim Caraca vou fazer um Icon Swaps 4 Um Icon Swaps Moments Que é um negócio que o pessoal aí né Tem vontade de ver Talvez um DME de ídolos Isso aí é realmente uma especulação Mas a gente vai ter então o fim da temporada 7 E o início da temporada 8 E aí podia sim fazer Faltando 3 meses ali É alguma coisinha pra garantir jogador Moments Tudo mais Uma outra parada que eu acho que deve estar muito próxima tá rapaziada Já é o garantia de Icon Moments A gente já tem aqui hoje o DME de garantia Icon Prime E eu acho que a gente deve ter sim Eu não sei se já nesse mês O DME de garantia de Icon Moments Cara vou procurar aqui juntamente com vocês Que dia que acaba o Prime Icon Melhoria de ídolo Prime Ele acaba em 24 dias tá rapaziada A gente tinha encontrado ali Vou procurar aqui de novo com vocês Mas esse DME ele acaba em 24 dias Então tem uma chance sim De ao fim da hora esse DME de melhoria de Icon Prime Já viu garantia de Icon Moments Mas o que eu acredito realmente é mais na renovação desse DME E após aí estarem faltando 2 meses pro final do FIFA Eles trazerem o DME de garantia de Icon Moments Que até então nunca rolou Eu pelo menos não me lembro de DME de garantia de Icon Moments Dentro de outros FIFAs tá Mas é uma parada que eu acho sim Que vai chegar logo logo Se não for nesse mês Talvez já chegue no mês seguinte tá Uma outra mudança que a gente deve ter rapaziada É em relação a premiação É da Weekend League E também é em relação aos pacotes que vão estar disponíveis Esses jogadores especiais que estão em packs Eles vão ficar disponíveis em packs até o dia 5 A partir do dia 5 a gente vai ter um novo lote de cartas disponível no pacote Eu quero mostrar um pouquinho disso com vocês Lá pelo site da EA E pra finalizar realmente o vídeo Que as novidades que a gente vai ter aqui durante esse mês Provavelmente serão apenas essas tá rapaziada A gente não vai ter realmente assim Nada de tão expressivo Um novo evento e nada demais Rapaziadinha aqui no site da EA Onde tem aqui o tópico sobre o calor do verão Vocês veem aqui Que na verdade é até um pouquinho menos tá Os melhores Os packs de melhores Eles vão estar disponíveis do dia 17 de junho Ao dia 3 de julho Então bem provavelmente a gente vai ter os itens De jogador do lançamento 2 Já a partir do dia 3 de julho A gente deve ter essa atualização tá rapaziada Pra quem não sabe o que tá disponível aqui A gente tem Mutante Headliner Winter Refresh E alguns jogadores da seleção da semana Então esse pacote de melhores Ele vai ser atualizado Bem provavelmente a gente vai ter aqui É acho que aqui a gente tem o Anschluss também né Então a gente deve ter jogador aí Das outras promoções dentro do FIFA tá cara Eu acho que ainda não vai entrar já os tots tá Porque ainda falta alguns Algumas promoções ainda A gente pode até ver isso junto já já Mas eu acho que nessa já deve vir aí Ultimate Screen Foot Birthday Já já a gente vai olhar lá Uma outra coisa que eu acho que pode mudar também rapaziada Talvez seja que as premiações da Weekend League tá Mas até então a premiação da Weekend League realmente vai ser mais ou menos essa Eles podem ver aqui ó Que durante o calor do verão A escolha de pacotes de recompensa da Weekend League Incluirão né Itens especiais de campanha selecionada ao longo do ano Então acho que realmente vai ser isso até o final do FIFA tá rapaziada Pro pessoal que sempre tá me perguntando aí Qual vai ser a premiação dessa semana Vai ser sempre essa tá cara Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês mais uma vez A gente tem todos os tots da Bundesliga A gente tem jogadores da Libertadores A gente tem tots da Liga da China A gente tem tots da Segunda Divisão da Inglaterra A gente tem tots da Red Vise Foot Birthday Eu acho que a gente tem todos os pacotes aqui tá rapaziada Tem tots da Ligue 1 Tem todos os tots praticamente Tem o Anschluss, Premier League Tem o Road to the Final Todos os jogadores especiais Tirando seleção da semana Estão disponíveis tá rapaziada São mais ou menos 480 jogadores Então acho que esses serão os jogadores Que ficarão disponíveis até o final do FIFA tá Pro pessoal que me pergunta demais aí Esses são praticamente os jogadores Que vão ficar disponíveis até o final do jogo Porque não tem muito pra onde correr rapaziada Não tem outros jogadores especiais Pra ir aí adicionar aqui Então não tem motivo algum pra ela trocar A menos que talvez ela queira por exemplo Tirar os footbursts e deixar só os tots Então a informação que a gente tem realmente até esse momento E que eu acredito que vai acontecer É que essa premiação do Foot Champions Vai ser essa até o final do jogo Em relação aqui a outros jogadores Que ainda podem chegar ali disponíveis Em pacotes tá rapaziada Naquele pack 2 que eu mostrei pra vocês Eu acho bastante que o Team 8's Queen Deve entrar já nesse próximo pack A gente tem duas seleções aqui O Road to the Final deve entrar também né Tem Kantei, Randanovic, Bala, Mané Deve entrar também o Road to the Final Que ainda não tá O Tot GS que também deve entrar nesse melhores 2 Tá rapaziada E talvez o Tot Não sei se o Tot já entra nessa Ou o Tot entra junto com os tots Um outro que vai entrar aqui Bem provavelmente também Future Stars né Então vocês tão vendo aqui que tem bastante evento cara Talvez realmente aí O Foot Birthday, os tots e tots Fiquem para o último cara Mas vocês tão vendo aí que pra esse próximo aí Melhores de lançamento 2 A gente deve ter aqui então O Future Stars Que não estão presentes ainda A gente deve ter aqui também então Talvez os tots Mas eu acho que os tots ficam por último O Tot GS deve estar presente também Os Road to the Final E também os Ultimate Screen Então as novidades que teremos aqui Nesse mês de julho Serão essas Deixa nos comentários aqui Se vocês acham que vai vir alguma coisa Que eu esqueci de falar aqui nesse vídeo Tamo junto Aquele abraço Mais novidades aí Eu trago aqui no canal pra isso Ativa o sininho Se inscreve Nos siga nas redes sociais Tamo junto É nóis E eu fui